Não, é igual você falou, esse último jogo já foi, agora a gente pensa já no Botafogo. Acho que é manter, igual a gente vem fazendo o campeonato todo, pensando só na gente, porque se a gente botar nossas forças em outro time e ficar imaginando resultados, às vezes as coisas não dão certo, então é continuar assim, igual todo grupo tem feito, trabalhando só para a gente cada vez mais conseguir mais pontos e chegar lá na frente e classificar bem. E você imaginava no seu primeiro paulistão aí, estar na artilharia da equipe, quatro gols marcados, o que passa na sua cabeça agora aí? Ah, eu sempre faço metas no começo do ano, é claro que isso é uma coisa muito boa, eu coloquei como meta para mim fazer gols sim e ser artilheiro do São Bernardo, para mim é muito gratificante, eu venho trabalhando para isso, nesse começo muito bom também, mas seguir junto com toda a equipe, nosso trabalho tem sido muito bom, e agradecer a Deus e continuar assim, firme e forte. Pés no chão, né? Com certeza, sempre.